Já ouviu falar em tamarindo? Essa fruta aqui toda diferentona, muito comum de encontrar na África ou também na região do Nordeste aqui do Brasil. A melhor forma de consumir é você descascando ela e depois você tira essa espécie de raiz interna que ela tem. Esse processo que eu tô ensinando vai te ajudar a aproveitar muito mais da fruta. Deixa ela de molho na água e a gente vai mexer com ela só no dia seguinte. Provei um pouquinho dela natural e vou assimilar o saborzinho do limão, bem azedinho. Horas depois a polpa da fruta vai ficar bem macia e você leva pra uma peneira aí fica muito fácil de soltar da semente. Nota que a semente é envolvida por uma parte mais fibrosa e a gente vai aproveitar tudo isso pra um suco. Eu usei uma colher de sopa dessa fibra que ficou na peneira junto com 500ml de água e um pouquinho de gengibre. Bati bem, peneirei e servi com bastante gelo. Esse suco fica muito gostoso e muito refrescante. A pasta de tamarindo dá pra usar tanto pra receitas salgadas quanto doce e eu vou ensinar pra vocês hoje uma receitinha, então já me segue pra não perder. Tchau, tchau.